Os caras tentaram roubar aí rapaziada. Acordamos. Bom dia, bom dia primeiro, né? Oh, não deu bom não rapaziada. Sete fora. O cara tava batendo uma ali tio. Você tá louco, velho. Sério? Olha o Diego. Os caras já era, agora já era. Agora já era. Agora já era. Pra esquerda, pra esquerda. Vocês vão ter que dormir aí agora. Pra esquerda. Vocês vão ter que dormir aí agora, mano. Negócio branco. Negócio branco pra esquerda. Pra esquerda. Pra direita, pra direita. Aí. Ô Diego. Ô Diego, pensei que você ia ficar preso aí, Diego. Caraca, o cara foi. Tirou o velho lá na cama, mano. Olha o cara gritando. Não é do Fabinho, o cara vai dar a bonita. Não dá pra ter que estar naquela cama de cara, não, mano. Ah, velho. Três de libra, né, também. Aí, pra você ver. Apaziada, seguinte. Vocês viram lá, deu ruim demais. Aquele quarto lá, Daniel. Meu Deus do céu, velho. O quarto vocês vão ver só lá no Instagram, mano. O Diego mostrou tudo lá, hein. Agora esse quartinho aqui ficou filé pra nós. Então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai descansar. Vai organizar as coisas. A gente vai descansar e amanhã partiu o destino final, que é a Escócia, né, não? Os caras tá tudo cansado. Quem não tá cansado? Nós tá cansado. Tá duro? Diego, o quê? Dez horas de viagem? Dez horas. Dez horas de viagem, mano? Dez horas, pelo outro lado. Mano, é bom que nós saibamos como que é, né? Tem a experiência, né? E os meninos aí? Tá rajado. O que você faria de diferente? O quê? O que você faria de diferente? Diretão, né? Direto? Levantar mais cedo. Levantar mais cedo, levantar mais cedo. Não, o que você faria de diferente pra vir? Levantar mais cedo. Parar menos, né? Parar menos, levantar mais cedo. Levantar mais cedo, parar do mesmo jeito. Levantar cedo. A gente parou, foi pedindo pão, o lanche demorou, tudo. Talvez dormir numa cidade de York antes, né? É verdade. Nós saímos muito tarde. O que você faria de diferente, mano? Eu tô naquele barco. De tocar, tô indo. De tocar, tô indo. Rapaziada, então amanhã a gente volta rumo a Indyburg, hein? Valeu. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Os caras tentaram roubar aí, rapaziada. Acordamos. Bom dia, bom dia primeiro, né? Partiu aí a Escócia. Porém, tivemos aí um problema aí, né, mano? Quebraram aí o disque lock do Diego. E agora complicou, né? Aí, tava conversando, arrumando as coisas do motoca. Pareciam dois caras de moto, entendeu? Complicado, hein? Brasil, mano. Eles estão querendo conversar, é? Brasil. Brasil, mano. Brasil. Brasil, mano. Brasil. Sim. Sim. Ok. Tá, nós estamos indo lá onde o Luan tá, nós estamos indo lá pra onde o Luan mandou a localização, lá em cima Falou Os caras tá atrás de nós hein rapaziada É pra faltar não, pra faltar isso Puxa Bom, os caras estavam filmando, tá ligado? Tipo, filmando a cena, tá ligado? Tipo, ali com nós Aí eles vazaram, eles voltaram, vazaram Viu que nós saímos, encontrou nós Pegou, vazou e veio atrás, mano Aí tipo, querendo se mostrar, pá Levantando a moto, mas tipo assim, né mano? Filhando, filmando, né? Só tipo lá, catando a fita, cadê os caras? Mano, não vi mais É só eles, é só eles Mas os moleque tão vindo também Mano, eles tipo, queriam se mostrar Perguntar da onde é Que é o que eles sempre fazem, né? Aí ele empinou e tal Os caras curtiam, tá ligado? Só que eles estavam seguindo nós Aí nós pegou e falou, ah, vamos virar direita Aí eles pegaram lá na frente E eles deram a volta Pra vir atrás de nós Aí nós veio pra cá Só que eles não vieram mais Que aí nós saímos da cidade, né? Então, em quantos? Dois, mano Ah, mais dois? Uma moto roubada Ah, mas aí Passa a cena, né? Vem os caras também Desfilmou as motos e tudo É, mano Até o hotel ficou filmando assim, mano As motos É, mano Quebraram o desquiloque do Diego, mano Sério, mano? Sério, mano Agora a gente vai encontrar ali no posto Vai reabastecer as motos, né, beijo? E aí Partiu Dois castelinhos Placa da Escócia Ó, né? Podia ter tomado café aqui, né? Aí, ó É pra saber que tem um bagulho aí Pra tomar um café top Ah, mas também não sei, né, mano? Eu sou... Eu não sabia que tinha aqui também Eu sou marinheiro de primeira viagem Eu também Tanto é que eu fui lá naquele Greg's Aí fiquei... Por isso que eu falo, mano Na próxima vez nós vai... Nós vai, tipo, dar um curso pra galera Ah, com certeza, né? Porque vai tá tudo mastigadinho pra galera, tá ligado? Parabéns Paga, ó, viagem, uma trip aí, mano Uns vintão, mano Acho que tá barato Joinville, mano É? Eu acho que é Joinville? Isso é muito fácil Não sei, é Santa Catarina, eu acho Sim, pode ser Geralmente, pessoal Eu acho, hein, não sei, não sei All good? Thank you Você tem água lá? Tem, tem água Pegamos água ali Vamos pegar uma água ali, rapaziada MJ Motor Cycles trabalhando aí, ó Você acha que não precisa? Eu acho que precisa aí, pessoal, ó Vazendo o óleozinho do freio Gerou, né, pai? Apertou, né? A limpeza, né? Tem até limpezinha Aí, ó, break cleaner Esquece, né, papai? Ah, se não tivesse, hein, pai? Pra nosar os produtos Disco zero, hein, moleque? Aqui permane uma tensão Aí, aí, só pra... É, trabalhou, pi É louco, velho Trabalhei, ó Top Só faltou apertar mesmo Fichou Demorou Demorou, demorou É nóis Vamos aí subir agora pela costa norte, leste East Coast ali, do norte aqui da Inglaterra Vamos passar pelo castelo ali Castelinho top Onde foi filmado É, bora Onde foi filmado o Harry Potter, rapaziada Agora a gente tá sentindo realmente a Escócia Abastecemos mais ali um pouquinho Aproximadamente aí Trinta e uma milhas Quarenta e quatro minutos De viagem Sentindo o castelo Tamo aqui atrás do Do Michael Na CG O Diego tá atrás de mim Com a MT Tracer Vamos que vamos Peço desculpa Porque o áudio da câmera Ficou muito ruim nessa hora Então eu vou tá falando aqui pra vocês No caminho pra Escócia Encontramos esse lindo castelo Seguimos então pela costa Norte-leste Da Inglaterra, tá bom Encontramos uma linda praia Tá aí na tela aí o nome da praia Se você se interessar Logo após Newcastle, tá bom Em seguida Nós encontramos aí o pessoal da MJ Motorcycles Na cidade de Owick Onde foi gravado o filme Harry Potter Tá aí o castelo Fomos ali, tiramos algumas fotos Você pode muito ver aí Tem um parque lindo, maravilhoso Seguindo pela costa Nós encontramos aí uma Praia muito louca Também coloquei aí Link House Beach Estamos chegando no castelo De Bamboo Castle Onde foi filmado O The Last Kingdom Mano, olha essa praia Esse lugar eu vou ter que voltar Com certeza Bora agora Destino final Brasil Brasil Não Partiu? Vem de Burgo Onde é que tá aqui pra mim, mano? Tá ligado? Tá Quanto de bateria Quanto de bateria tá aí? Quantos porcento? Ah, porcentagem 41 Tira, tira 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 Vamos ver se é pro carro lá Já vai embora Vai Corrindo É lá Nem de Burgo Vai lá Que eu vou pegar Minha câmera Quanto? Quantas milhas? Nossa Tá longe, viado Tá longe, né? Vai dar logo Bora Aconteceu, rapaziada Ó Só vamos agora Partiu Partiu Edimburgo, rapaz Bora aqui Bora Rapaziada Coisa maravilhosa, mano Olha isso Oceano Noite Bora aqui, bora Só quem agradeceu Papazinho do céu Só agradeceu Papazinho do céu Cês tão ligado Cês tão ligado? Mano Isso é maravilhoso, mano Isso é único, véi Tá ligado? Eu tô fazendo esse vídeo Pra falar que você também pode, mano Cê tá louco, mano Pega a motoca aí de longe, mano E parte pra Escócia, mano Parte fácil, fácil Sem nenhum caô, mano Dá pra você vir e curtir, mano Essa viagem maravilhosa, mano E aí Andy Bora que bora Obrigado Papazinho do céu X Max Vai mostrar as motos aqui, mano Na Escócia Chama na galera Pra poder passar Pra poder registrar Isso aqui tudinho Porque foram 10 motos, certo? 10 motos 9, 125 E uma 700 E uma Audi Q7 Com uma carretinha Da MJ Motorcycles Que fez parte Nesse meu sonho, mano De fazer uma viagem Internacional de moto, mano Eu tenho moto Desde 2009 2010 Quando minha mãe Comprou minha primeira moto Eu lembro até hoje Minha YBR Factor Em 2009 Ela me deu esse presente E eu só ia só pra Pra praia Ia pra praia Voltava E eu sempre tive paixão Eu sempre gostei de De viajar E sempre quis viajar E hoje Deus me deu esse privilégio Deus me deu Essa oportunidade De poder estar vindo Pra Escócia De M-Max 125 E isso é muito importante Pra mim Tá ligado? Isso é, mano É top, velho Olha aí, ó Tá aqui 48 minutos Eu vou estar em Andiburgo, mano Já estamos na Escócia Foi a primeira vez Na minha vida Eu tô viajando de moto Internacional Ah, mas é É no mesmo Não tem Não tem o Keyboard Não tem Mano, é um país É a Escócia CGzinha Top Junto com nós É um país, mano É uma É uma É um país, tá ligado? Tem Escócia Mano, tô tão emocionado, mano Mano, é uma viagem internacional, mano Vocês não tão ligado, mano Vocês não tão ligado, mano É, e mano E dessas pras outras, tá ligado? Não sei se é de 125 Mas eu queria ter feito de 125 Bora aqui, bora Aqui, rapaziada Ó, tá na minha mão aqui, ó Tá na minha mão A bandeira do Brasil Ó, Brasil É muito emoção, mano Olha isso aqui É muita emoção Primeira viagem de 125 Realizando aí os sonhos Da galera geral comigo Que top Vamos ver se eu consigo encontrar os caras Pra poder mostrar Dar a bandeirada pra rapaziada Porque eles venceram, mano Eles venceram Então eu preciso passar a bandeira pra eles Porque a gente é brasileiro, mano A gente é brasileiro A gente não desiste Tá ligado? A gente não desiste A gente vai atrás dos nossos sonhos E você tem que ir atrás dos seus sonhos Independente qual ele é E esse sonho de vir pra Escócia De 125 Ele tá sendo realizado agora Bandeirada pra toda a galera A galera Que é brasileiro Aqui na Escócia Vamos, Brasil Vamos, Brasil Conseguimos Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos, Brasil Vamos lá. Vamos lá.